Pinho, rapidinho, queria te ouvir também sobre o aumento de internações de crianças aí no Rio de Janeiro pela Covid-19. Disparou? Como é que estão esses porcentuais aí? Como é que está esse aumento? Durante o surto da Ômicron, disparou, Sheila. Os hospitais do estado do Rio diz que os hospitais pediátricos foram os que mais tiveram aumento da demanda por atendimento durante a onda de contaminação pela variante Ômicron. O diretor da entidade conversou com a gente ontem, o Graco Alvim, ele disse que isso é reflexo do número de crianças não vacinadas contra a Covid-19, quando você vai fazer a comparação com o restante da população. Por exemplo, aqui na capital, a população adulta já está em mais de 99,9% vacinada com pelo menos uma dose. Enquanto as crianças ainda estamos aí no meio da campanha, chegando agora aos 5 anos de idade, e tem muita criança que ainda não se vacinou porque se contaminou e tem que esperar aquele intervalo de um mês que os especialistas recomendam para poder ir se imunizar. Então, interrupção na campanha por falta de dose, pais negacionistas, crianças contaminadas com a vacinação atrasada, são fatores que acabaram contribuindo para esses dados negativos. os hospitais pediátricos liderando as internações por Covid-19 aqui no Rio durante o surto da Ômicron. Desde janeiro, segundo essa associação, 94% das crianças internadas em unidades do grupo Pronto Baby eram menores de 12 anos e não tinham recebido nenhuma vacina, cerca de 3% eram adolescentes.